Música Eu adoro, eu me amago Eu adoro, eu me amago Tão sombado, falei que cada um dessas meninas tem um super poder Eu vou chamar a Carol, vem a Carol Eu gosto do Nego do Borel M.C. Nego do Borel, você conhece? Eu conheço, eu adoro Eu me amago Agora eu vou chamar ele, que é o cara do momento, gente Convidado pra balançar o Domingo Legal M.C. Nego do Borel Artigo de luxo no palco, gente Com vocês, M.C. Nego do Borel M.C. Nego do Borel Eu adoro Eu adoro Então, chama a Taísa, chama a Taísa Faz com a da Tim de quatro Faz com a da Tim de quatro Faz com a da Tim, faz com a da Tim Faz com a da Tim de quatro Rapaziada, eu vou te dar um papo e eu canto moral Eu vim de Belo Horizonte, peguei a radial Peguei a marginal, digo como é que é Se você não sabe, eu tava com DJ Pelé Tá tranquilo, eu vou te dar um papo, você liga, parceiro, que é sem desespero Aqui é um neguinho lá do Rio de Janeiro Tô rimando na hora, eu não tô em Sacuarema Se tu não tá ligado, acabou de cantar o Robacena Ponga Ronda, tá aí também Vou mandar no sapatinho Acabou de se apresentar, o M.C. do Duruzinho, tá ligado? Eu vou te dar um papo, você liga, parceiro, que é uma moral Eu tô aqui representando, eu tô num Domingo Legal Se você não tá ligado, olha só, presta atenção Vem com o M.C. Nego, levanta as duas mãos e vai Dá palma da mão Tchau, 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 tchau E canta, vai Eu adoro Eu adoro Vai Eu adoro Vai Eu adoro Então Eu adoro Vou te dar um papo, escuta que eu vou te falar Quem ama baile, fã, que faz com a mão Palabra, 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 palabra Eu adoro Peguei aqui na Xuxa Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar M.C. Nego do Borel, o seu refrão, bota aí É quatro no quatro, rolado, com a carota, cabeça, caba, alto Eu adoro Eu te abalo Obrigado Eu adoro É isso aí Ele gosta Ele fica Não, o pior é que ele é pequenininho Mas chega aqui ele fica grandão Você cresce no palco, sabia? Você sabe, né? Muito obrigado Olha só, não bate na love É, esse negro no programa aqui no Zbpop Eu conheço essa moça Então presta atenção É a mais linda que eu já vi numa televisão Se liga só Aqui é o Nego Eu nunca vi uma linda assim de batons em vermelho Tá um tal Tá um tal Tá de metê Tá de metê Tudo começou há dez anos atrás Eu cantando na comunidade Mostrando meu trabalho pra todo mundo Ninguém queria saber de mim Ninguém queria saber quem eu era Ninguém queria saber o que eu tinha pra cantar Entendeu? E vou mostrando meu trabalho Cantando aqui, cantando ali Cantei no ônibus também Pediu uma gostitinha Voltando da praia com meus amigos E... Pô, cara É muita coisa Se eu for falar aqui, eu vou falar até Ele já foi cobrador Ele já foi mototáxi Ele já foi entregador de supermercado Ele é um carioca que faz funk, ostenta o som Ele quando começou, ele cantava na escola Quando tinha festa, ele cantava na escola Lá nos dias de festa, ele cantava, né? Só dava a ele no colégio Né? E... Uma vez ele restaurou até uma caixa de som lá De tanto cantar lá O pessoal gostava muito, né? E daí ele foi crescendo Foi com essa ideia na cabeça De cantar, de gravar Né? E foi começando O primeiro show dele foi no Montanha Seu nome, seu nome, estou esquecida Foi no Montanha quando ele teve 15 anos Fez 15 anos, né? Aí ele... Fez a festa de aniversário na Montanha E foi o primeiro show dele no Montanha Clube Aqui da Tijuca É, ele sempre foi assim Apaixonado pelo funk E quando eu ia Muitas das vezes a mãe dele não deixava Então, quando eu ia Ele sempre pegava A carona nesse Nesse mundo do funk Ele tinha mais ou menos 9 anos de idade E eu o levava junto comigo Na época O cantor Assim Mais conhecido Assim aqui no Borel Era o MC Duda A qual ele Gostava muito E... Às vezes no baile Eu furava filas E passava por cima das pessoas E ficava gritando lá no meio da plateia Ô Duda! Ele é teu funk É cantar com você! Aí o Duda pegava ele Subia no palco e começava a cantar Você não teve que me aceitar Enquanto o problema é financeiro Solução que era Você teve que me aceitar Meus pais me ensinaram com a cabeça em vida Você tenta Você tenta Você tenta Aí... Quer dizer, não teve uma infância boa Tinha tudo pra dar errado Tudo pra poder ir pra um outro lado da vida Porque é a comunidade Onde ele nasceu com muita violência Cresceu com muita violência O sol Potência para nossa voz O bagulho é louco Doido As portas se abriram Sonhos se libertaram E novas vozes surgiram Mundo da voltas Porque o bonde não paga Tenta e perda Tenta e perda Levanta as suas mãos 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 Vá na frente Aí fala assim Quem nasceu é você Levanta a mão Assim você é meu clipe Aí fala que você vai chegar a pau Fala assim Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo O cara do momento Tinha tudo pra dar E faz você Tinha tudo pra dar Tinha tudo pra dar Tinha tudo pra dar O cara do momento Tinha tudo pra dar Tinha tudo pra dar E até agora Eu vou parar aqui Olha só Eu não me iludo MC Negos do Borrell É o cara mais pica do mundo Música Joga dentro e faz você se apaixonar De abercombe, de bichão é de arde Janela, aeropostale, os caras vão pirar babar Música É o cidadão do Bond das Maravilhas, né? Brincadeira da Maravilha aqui O Bond das Maravilhas E ele falava pra mim assim Mãe, ó eu tô estourando, hein? Mãe, é porque os evangélicos não ouço muito lá a rádio Aí ele falava, mãe, ó eu tô na rádio E eu não, eu ficava olhando pra ele assim Aí um dia ele falou, mãe, eu vou estar na rádio Eu fiquei ouvindo Aí quando eu escutei ele eu queria ligar pra todo mundo Eu queria falar Eu liguei pra mamãe, mãe, o Marco tá na rádio Mãe, olha E eu comecei dentro de casa e falei Te amo, meu filho Eu te amo, eu te amo E aí foi assim até hoje No dia que ele foi no, que ele tava na televisão Aí eu falei assim, caramba, cara, é ele Aí eu peguei um café e sentei, tô vendo, tô esperando Daqui a pouco entra ele Quando ele entra pra mim é uma sensação que eu nem sei explicar Até hoje eu falo, mas que eu te amo Ele lá do outro lado e eu aqui Parece que ele tá me ouvindo quando eu falo com ele Então pra mim é uma emoção enorme Entendeu? E eu fico muito feliz Hoje ele pode comprar, não só um Mas ele pode, sabe? Ele fala assim, mãe, eu vou lá comprar um tênis pra mim E isso pra mim é satisfatório Porque já passamos muita humilhação Muitos aqui não acreditavam, não levavam a fé Entendeu? Hoje eu vejo assim que eu passo Nós somos respeitados na comunidade As pessoas gostam dele Eu te amo, Maicon Tamo junto até o final E aí dizer pra vocês que eu tô muito feliz, tá ligado? Com uma cara ou de cabeça, eu adoro E se tu não tá ligado? Olha eu vou falar pra tu E quem não gostar do nego vai tomar no olho do cu Então se liga parceiro no papo que eu tô dizendo Nosso bonde é chapa quente Eu não tô todo me querendo, tá ligado? Eu vou te dar ali um papo, se liga parceiro Ver se não se chasse Se eu não fosse MC Eu não seria um 57 Mas eu dirijo pra caralho Só pego o carro importado Nosso bonde é chapa quente Esse é o bonde tu e bravo Se você não tá sabendo Eu não tô é me querendo Nosso bonde é chapa quente Eu também não tô me fudendo Valeu, rapaziada, meu mano É isso aí Já cantei, já rimei, valeu Tô saindo aqui Caralho, foda Caralho, foda